E aí, ó, olha a negociação do Flanela aí. E aí, Flanela, profissional? Padrão Pico. E aí, Colorado? Segura aqui a Flanelinha. Nessa rodada, não seremos Flanela, né? Nunca. A Flanela aqui vai ser pra eles limpar a cara deles de tanta lágrima que vai cair quando eles ficarem fora do G4. Não dá o título do Libertadores, tem que ser, senão vai ser muito decepcionante. E aí, essa vermelha, essa Flanela aqui, ó, vai ficar lá no lado da Arena, lá no lado do Maitá, tá certo? Aqui, ó, aqui pra vocês, Grimistada. É de Colorado? E agora é pra usar o jogo. Esse gol, ó, vamos perder. Esse gol vai jogar na cadeia, porra, porra, mas 50 anos faz aquele gol, ó. O torcedor aplaudiu a saída do Ana Patrick. Tá com moral o Ana Patrick, hein? Hein, meu amigo? Olha, tá difícil de largar essa Flanela aqui, hein? Mas nós vamos largar. Nós vamos largar isso aqui no Manzalá pro outro lado. Só segurar um pouquinho. Mas nós vamos largar isso aqui no Manzalá pro outro lado. E aí, Flanela, segura bem a minha vagueta, certo? Tchau!